E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre desempenho barra FPS, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo galera, eu vou sortear pra vocês essa K47 aqui, barroco roxo Ela está avaliada em mais ou menos 20, 30 reais, então se você quiser participar é muito simples mano É só você deixar o like, comenta aqui Mas eu recomendo você se inscrever no canal porque você vai receber novos vídeos e ainda vai receber notificação Caso você ganhar, não vai precisar você ficar vindo aqui, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta algo interessante sobre o vídeo Lembrando, você tem que assistir o vídeo até o final e comentar algo relevante ao vídeo Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop e abri algumas caixas, gasto de 200 dólares, saí com 262 E ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies Skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO Hoje eu não quero ficar muito de enrolação, tá bom? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo ensinando a vocês a como melhorar o desempenho do CSGO Basicamente utilizando um comando Há um certo tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um comandinho Esse comando aqui galera, chama Match Underline Full Bright 1 Ele ainda tá ativo no CSGO, tá bom? Bom rapaziada, entrei num mapa aqui da Mirage Como vocês podem ver, o meu FPS tá limitado em 300 FPS Mas isso é porque deixa meu jogo mais leve Se você não sabia disso ou na gravação trava um pouco, né? Fiquei sabendo disso recentemente, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês algo interessante aqui Ó galera, dei exec treino aqui pra mostrar pra vocês uns negócios aqui Pra vocês entenderem o nível desse comando, tá bom? Primeiro que o comando você vai precisar de SV Shields 1 pra tá ativando Por quê, Dani? Porque é um comando que não utiliza e nem usa Tipo, esse é o comando antigo, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês um novo que não vai precisar de nada Você vai poder jogar no seu competitivo e não vai tomar a vaca, tá bom? Isso aí eu acho que a Valve fez pra vocês terem mais FPS, mano, certo? Então, como vocês podem ver, ó, meu FPS ali tá limitado, tá galera? Mas depois eu vou deslimitar ele pra ver com quantos FPS que a gente vai ficar Pra gente testar da melhor maneira possível, tá bom? Primeiro, SV Underline X AX 1 Isso aqui é importante, por quê família? Porque é o seguinte ADN, esse comando aqui, ele não dá pra usar no competitivo Então qual é a importância dele? A importância dele é que se caso você for jogar, tipo assim, um X1 ou coisa do tipo Você pode jogar basicamente utilizando esse comando, tá bom? E bom, galera, vamos lá então Vou mostrar pra vocês aqui O único problema que vai ter se você jogar no servidor da comunidade É que seu amigo pode vir a tá utilizando o comando de iBot e por aí vai Mas vamos lá Aí você coloca aqui o comando MAT Underline Full Bright 1 Tá vendo, galera? Olha como... Pô, cara, de novo! Como é que fica o CS, rapaziada? Olha como é que fica O jogo fica mais leve, rapaziada Você consegue ver que o jogo fica mais levinho, tá vendo? Não precisa de ter... Olha pra você ver, mano O jogo fica muito melhor, véi A jogabilidade até melhora, véi E eu particularmente gostei muito, véi E eu não sei vocês Aumenta o FPS sim, também Mas só que esse comando, infelizmente, você vai utilizar ele somente quando você utilizar o SV Sheets 1 Então você tem que pensar muito bem se vale a pena ou não estar utilizando esse comando, tá bom, galera? E muitas outras coisas Como vocês podem ver... Olha como é que tirou os detalhes da mirage Não tirou os detalhes da mirage Simplesmente removeu todas as sombras Entendeu? Todas as sombras Agora eu vou mostrar pra vocês um comando que anda tirando texturas, galera Espero que esse comando esteja funcionando ainda Senão eu tô aqui gravando esse vídeo aqui Nenhum otário Mas eu acho que vai estar funcionando assim, tá bom, rapaziada? Pra nossa área de trabalho... Bom, rapaziada, eu já tô aqui na minha área de trabalho Se você quiser fechar o CS, pode fechar pra ficar mais fácil, tá bom? Você abre na sua Steam aí Vem em biblioteca, normal Bom, rapaziada, você clica aqui no Counter Strike Lobo Fence Propriedades, tá bom? E aqui, mano, você vai colocar esse comando aqui, ó Nos RRGB Você pode fechar e pode abrir o jogo, mano Ó, já funcionou Veio pra desgraça, ó, véi Parece um serigueijo, véi Um caranguejo amassado Já deu pra ver que funcionou Porque o boneco nosso já tá diferente Ele tá meio preto, como vocês podem ver, mano Olha lá, tá meio escuro, que não sei o que lá A faca tá escura, etc Aqui, ó, tá tudo meio que escuro Eu acho que funcionou, rapaziada Se vocês acham que funcionou, galera Deixa o like aí, se inscreve pra me ajudar aqui, tá bom, rapaziada? A gente tá quase batendo 30 mil inscritos Quando você se inscreve no canal Isso me dá mais apoio pra continuar gravando pra vocês E outra, eu vou trazer também pra vocês sorteios de faca, galera Sorteio de skins Direto faço sorteio de skins e facas aqui no canal Em questão, faço live ao vivo, faço um tanto de coisa Então, mano, deixa o like aí, se inscreve aí Que nós vamos trazer pra vocês vários outros sorteios Eu, particularmente, não tenho skins muito raras hoje Mas é porque eu não quero ter Mas, resumidamente, vou fazer, tá bom? Pode aguardar aí, quem acompanha o canal Vai receber algumas skins bem legais A partir de hoje Inclusive, nesse vídeo já tá tendo um sorteio, né, mano? Então, vamos lá, então, família Sem enrolação, sem mais delongas Praticar com bots, tá bom? Sem SV cheat, sem nada, tá, galera? Sem bots, sem SV cheat, sem nada, ó Abriu o jogo agora Mudou, rapaziada Mudou total, véi Meu Deus, mudou total, véi Até o negócio, véi Mudou tudo, rapaziada Mudou tudo Mas é que treino ainda dá uma desbugada ainda, rapaziada Mas olha como vocês podem ver, família Olha só Sem dar SV cheat, sem nada, rapaziada Olha como é que o jogo ficou, mano Olha esse comando, irmão Olha esse comando Vê se tem cabimento, véi Esse comando é diferenciado, viu, irmão? Nossa Olha lá Tira todas as texturas do jogo, certo? Tira todas as texturas do jogo E ainda faz você ficar de boaça, mano Eu gostei, galera Eu gostei, tá bom? Testa aí Joga aí E me dá o feedback depois aí nos comentários Tá, rapaziada? Volta aqui no canal pra ver se funcionou Vou deixar o comando aí pra vocês Vocês estão deixando o like, se inscrevendo no canal Eu agradeço demais pelo apoio E eu sempre fico tentando ajudar vocês nessas coisas, tá, mano? Tipo aumentar FPS Fazer essas coisas, então Dá aquela moral pro DNA aí, tá bom? Se inscreve aí Deixa o like Eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês aqui E nós tá quase 30 mil inscritos, mano Então vambora, mano Vamos romper, véi Vamos romper Ó, mano, tá bugado Mas é, galera 600 FPS 700 Olhando pro chão Vamos ver que eu tô olhando pro teto Mano, 800, tá ligado? Quase 800 FPS E eu acho que tá bom Porque eu tô gravando também, né, mano? Quem grava tem uma perca um pouco considerável de FPS Mas de resto é isso aí Que nem vocês viram Teste aí no CS de vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e famos E aí Eu vou ficar com você